Epi no rapetão 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 Ô Patrícia, acion, WL Estúdio Epino Rabetão, Epino Rabetão, Epino Rabetão e vai descendo até o chão Epino Rabetão, Epino Rabetão, Epino Rabetão e vai descendo até o chão Catia da área VIP, toda turbinada, descendo até o chão tu vai levar uma lapada Catia da área VIP, toda turbinada, descendo até o chão tu vai levar Epino Rabetão, Epino Rabetão, Epino Rabetão, Epino Rabetão, Epino Rabetão e vai descendo até o chão Epino Rabetão, Epino Rabetão e vai descendo até o chão Olha o balanço papai Esse é o osso dos teclados bebê Chama A poeira tá subindo, viu? E tome taca 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 E tome taca 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 E tome taca 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 E tome taca 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 Tu vai levar e taca 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 E tome taca 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 E a poeira tá subindo, ei E o som dos pecados Oh, matência Hoje é sexta-feira Vou tomar cerveja E só vou pra casa Quanto a cachaça acabar Uh! Celso dos pecados, bebê! Oh, matência! E o chão, cê, lês! O moral de o Ibaí E o som dos pecados Comigo assim, ó! Olha eu De carro importado Cabelo estiloso Só chego arrumado Perto me encheroso Só chego enxergando E vim pra ficar Olha eu Tô livre e solteiro A semana inteira Pra mim não existe mais Segunda-feira Agora é só farra Mulher e zoar Já lavei o meu carro Regulei o som Hoje eu vou é sair Já liguei para a Ana Carol Juliana Nós vamos é curtir Hoje é sexta-feira Dia de zoeira Hoje eu vou pegar Quem der mole eu vou pegar Hoje é sexta-feira Vou tomar cerveja E só vou pra casa Quando a cachaça Acabar E eu chamo pra cantar Hoje é sexta-feira Olha eu Tô livre e solteiro A semana inteira Pra mim não existe mais Segunda-feira Agora é só farra Mulher e zoar Já lavei o meu carro Regulei o som Hoje eu vou é sair Já liguei para a Ana Carol Juliana Nós vamos é curtir Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Dia de zoeira Hoje eu vou pegar Em demola eu vou pegar Hoje é sexta-feira Vou tomar cerveja E só vou parar Quando a cachaça Acabar Valeu, Luciano Senna! Toma junto, meu parceiro É o seu doceclado É show! Só não bate tão horrível aí Hoje é sexta-feira Dia de zoeira Hoje eu vou pegar Quem der mole eu vou pegar Hoje é sexta-feira Vou tomar cerveja E só vou pra casa Quando a cachaça acabar Alô, meu amigo Morango Meu amigo Robertinho Alô, Kaique Alô, Meira Vamos dar essa forró Canal Portal da Divulgação Alô, Marcelo Sei que me queres Também sabes que eu te quero também A noite inteira No turno só pensando em você E nos lugares que eu vou Tudo só me lembra você Quero seu corpo Não suporto mais essa situação Já tive mil mulheres E por que não percebes Que é você que eu quero aqui perto de mim De todos os amores Com espinhos e flores Você é a rosa aqui do meu jardim Meu perfume és tu Uou, Uou Meu perfume és tu Uou, Uou Meu perfume és tu Uou, Uou Tudo só me lembra você Tudo só me lembra você Quero seu corpo Não suporto mais essa situação Já tive mil mulheres E por que não percebes Que é você que eu quero aqui perto de mim De todos os amores Com espinhos e flores Você é a rosa aqui do meu jardim Meu perfume és tu Uou, Uou Meu perfume és tu Uou, Uou Meu perfume és tu Uou, Uou Alô Alex, Alô Bia Alô Itamarana lá em Barreiras E nos lugares que eu vou Tudo só me lembra você Quero seu corpo Não suporto mais essa situação Já tive mil mulheres E por que não percebes Que é você que eu quero aqui perto de mim De todos os amores Com espinhos e flores Você é a rosa aqui do meu jardim Meu perfume és tu Uou, Uou Meu perfume és tu Uou, Uou Meu perfume és tu É o som dos teclados Meu perfume és tu Meu perfume és tu Uou, Uou, Uou Meu perfume és tu Uou, Uou Alô DJ Chagas Filho Alô DJ Chagas Filho Pra mim fazer mais um favor Deixe eu sonhar E acreditar E acreditar Mais uma vez Meu grande amor Para a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso Depois disso Depois disso Tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Alô DJ Chagas Filho 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 Que a vida inteira você me espera Faça o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Estrela perdida Oh, paixão Alô, Diel Embarca de Rio Grande Aquela Brás Pestos teclados ao vivo Alô, doutora Jamile Odotomed Iraquares, Soto Soares, Bahia Eu sou um dos teclados Música Música Essa gatinha da zoeira É da zoeira É bebedeira de segunda-feira Essa gatinha da zoeira É da zoeira Essa cachaça de segunda-feira Essa gatinha bagaceira É bagaceira É bebedeira de segunda a sexta-feira Essa gatinha é bagaceira, é bagaceira É só balada de segunda a sexta-feira Quando ela passa eu fico olhando, fico desejando, fico admirando Seu jeito de andar, seu jeito de dançar E eu fico louco querendo ela pegar Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É só cachaça de segunda a sexta-feira Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É bebedeira de segunda a sexta-feira Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É só balada de segunda a sexta-feira Essa gatinha é bagaceira, é bagaceira É só balada de segunda a sexta-feira Essa gatinha é só balada de segunda a sexta-feira Alô Vilma Ferreira, o Potência do Bototinhos Quando ela passa eu fico olhando, fico desejando, fico admirando Seu jeito de andar, seu jeito de dançar E eu fico louco querendo ela pegar Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É só cachaça de segunda a sexta-feira Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É bebedeira de segunda a sexta-feira Essa gatinha é bagaceira, é bagaceira É só balada de segunda a sexta-feira Essa gatinha é bagaceira, é bagaceira É só balada de segunda a sexta-feira Quando ela passa eu fico olhando Fico desejando, fico admirando Seu jeito de andar, seu jeito de dançar E eu fico louco querendo ela pegar Essa gatinha da zoeira, é da zoeira Essa cachaça de segunda, sexta-feira Essa gatinha da zoeira, é da zoeira Essa balada de segunda, sexta-feira Essa gatinha é bagaceira, é bagaceira Essa balada de segunda, sexta-feira Essa gatinha é bagaceira, é bagaceira Essa balada de segunda, sexta-feira Chama papai! É piseiro, hein? Alô Laércio, alô Jéssica Alô Arthur, alô Larissa Oh Fabiana, deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te amar Ela me deixou sem caminho, sem rumo, sem direção Quando eu a vi, eu logo senti uma emoção Fabiana é linda, é desejo, é tentação Quando eu te vi, sei que foi amor, sei que foi paixão Oh Fabiana, deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te amar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te amar Ela me deixou sem caminho, sem rumo, sem direção Quando eu a vi, eu logo senti uma emoção Fabiana é linda, é desejo, é tentação Quando eu te fiz, sei que foi amor, sei que foi paixão Oh Fabiana, deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te amar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te amar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te amar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te amar Oh Patrícia Olha a galera tá pedindo essa daqui, vão fazer como é a parinha Essa é do Washington Brasileiro É estouro, hein Oh Alô Normando, alô Cleide, lá em Guaraguatatuba, São Paulo E se eu te currar lá no meu capô, que você vai ficar é louco Quero ouvir O couro vai comer Se você deitar na minha cama, você vai se amarrar Embora se acabar Tem fogo, não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Solura, lira, lá Vem o Bracalinho de Rios Deixa a minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes E se eu te currar lá no meu capô, você vai ficar é louco Louca de prazer O couro vai comer E se você deitar na minha cama, você vai se amarrar Embora se acabar Tem fogo, não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora O couro vai comer Vou deixar a minha marca No seu coração E quando lembrar, vai me procurar Vou que a pricha nego, diga o que senti Essa noite vai ficar em nossas mentes Bora, bora, bora se entrosar Bora, 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 bora se esvegar Bora, 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 bora se acabar neném Só no rola e rola Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar, vai me procurar Vou que a pricha nego, diga o que senti Essa noite vai ficar em nossas mentes Obrigado, Rit Rios! A imperadora, hein! Vamos tomar uísque, Jorge! Alô, Marilete! Eu sou um dos teclados Na 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 Eite! Não fica assim Sabe a vida ainda é bela Esqueça de tudo que aconteceu Amanhã será um novo dia Ei, tchum, pra que chorar Por alguém que não te ama Se o mundo agora te faz sofrer Tudo vai passar, você vai ver Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mas vale tentar viver de esperança Ei, tchum, olha pra mim Vejo o dia como está lindo Esqueça de tudo que aconteceu Amanhã será um novo dia Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mas vale tentar viver de esperança Na, 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 na Os teclados, cem por cento ao vivo Ei, vem aqui, tô na esquina, tô naquele bar que eu lhe conheci, venha me buscar Ei, vem aqui, tô na esquina, tô naquele bar que eu lhe conheci, eu me embriaguei Estou sem chão, dói a minha alma, dói meu coração Eu disse que aguentava, viver sem ti, mas não resisti Vem, fica comigo, eu não aguento mais, só serve você Só serve você, só serve você, só serve você Não manda outra pessoa, só serve você, só serve você Só serve você, só serve você, só serve você Não manda outra pessoa, só serve você, só serve você Vamos falar de amor Ei, vem aqui, tô na esquina, tô naquele bar que eu lhe conheci, venha me buscar Ei, vem aqui, tô na esquina, tô naquele bar que eu lhe conheci, eu me embriaguei Estou sem chão, banho a minha alma, dói meu coração Eu disse que aguentava, viver sem ti, mas não resisti Vem, fica comigo, eu não aguento mais, só serve você Só serve você, só serve você Só serve você, só serve você Não manda outra pessoa, só serve você, só serve você Não manda outra pessoa, só serve você, só serve você Só serve você, só serve você, só serve você Não manda outra pessoa, só serve você, só serve você Não manda outra pessoa, só serve você, só serve você Vamos falar de amor Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou porque eu sou gostoso e safadinho Eu sou dos tecados Cowboy bom de pegar, ela se envolveu Quer saber quem é eu, esse bruto sou eu Sou bruto e carioso, pronto para amar Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou porque Eu sou gostoso e safadinho Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou porque Eu sou gostoso e safadinho Alô, Jaime Ramos, grande cantor, grande compositor Segura, meu vi Alô, Adriano, na construtora Cowboy bom de pegar, ela se envolveu Quer saber quem é eu, esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso, pronto para amar Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou porque Eu sou gostoso e safadinho Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou porque Eu sou gostoso e safadinho Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou porque Eu sou gostoso e safadinho Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou porque Eu sou gostoso e safadinho Vamos dançar Alô, meu amigo Wesley Supermercado Mac Eu sou um dos teclados Meu amor, estou na solidão Vem aquecer o meu coração Deu ele a mim, fez de sorriso Por isso eu quero ter o seu amor Vem amor, vem me fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Vem correndo, vem depressa, vem amor Amor, fica comigo Vem me levar ao céu Vem me levar ao céu Eu te quero Vem me levar ao céu Fica comigo Vem me levar ao céu Meu amor, estou na solidão Vem aquecer o meu coração Teu olhar me fez de sorriso Por isso eu quero ter o seu amor Alô, vando JK Alô, né? Lá, gente, o Bahia Vem amor, vem me fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Vem correndo, vem depressa, vem amor Amor, fica comigo Vem me levar ao céu Eu te quero Vem me levar ao céu Fica comigo Vem me levar ao céu Meu amor, estou na solidão Vem aquecer o meu coração Teu olhar me fez de sorriso Por isso eu quero ter o seu amor Vem amor, vem me fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Vem correndo, vem depressa, vem amor Amor, fica comigo Vem me levar ao céu Eu te quero Uou, 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 uou Vem me levar ao céu Fica comigo Uou, uou, uou Vem me levar ao céu Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Vamos dançar porró, Cleio Irá, Gabrielzinho, lá em Barreiras Elos são dos pecados Padrecinha da área VIP Toda assanhada Chega na balada Bebe logo uma lapada Padrecinha da área VIP Toda assanhada Chega na balada Bebe logo uma lapada Lapada de uísque Lapada de tequila É bebedeira a noite inteira Essa gatinha Lapada de uísque Lapada de tequila É bebedeira a noite inteira Essa gatinha Depois da festa Essa gatinha Indoidou Subiu em cima de mim Louca pra fazer amor Depois da festa Essa gatinha Indoidou Subiu em cima de mim Louca pra fazer amor Ela indoidou Ela indoidou Subiu em cima de mim Louca pra fazer amor Ela indoidou Ela indoidou Subiu em cima de mim Louca pra fazer amor Ela indoidou Ela indoidou Subiu em cima de mim Louca pra fazer amor Pra fazer amor Patricinha da área VIP, toda sonhada Chega na balada, pedem logo uma lapada Patricinha da área VIP, toda sonhada Chega na balada, pedem logo uma lapada Lapada de uísque, lapada de tequila É bebedeira a noite inteira essa gatinha Lapada de uísque, lapada de tequila É bebedeira a noite inteira essa gatinha Depois da festa essa gatinha endotou Subiu em cima de mim, louca pra fazer amor Depois da festa essa gatinha endotou Subiu em cima de mim, louca pra fazer amor Ela endotou, ela endotou Subiu em cima de mim, louca pra fazer amor Ela indoidou, ela indoidou Subi em cima de mim, louca pra fazer amor Isso é o seu dos teclados, bebê! Chama o papá! Alô, Sandro! Ela indoidou, ela indoidou Subi em cima de mim, louca pra fazer amor Subi em cima de mim, louca pra fazer amor Que delícia! Alô, Adaiu Mesquita! O canto do Meradão, o Amazonas! Você é estouro, hein? Eu sou um dos teclados Só rolou um beijo uma vez e já voltou moral Escute aqui, meu amor, eu amou Parei com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou, manjou Que esse rio é minha estrada A canoa é meu carro Eu sou mesmo é comedor de jaraqui Eu sou voto, encantado Meu chamego é do mato Por isso, menina, você tá aqui Isso é o seu dos teclados, bebê! Só rolou um beijo uma vez e já botou moral Escute aqui meu amor, meu amor Parei com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou, manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é com medo de jaraqui Eu sou foto, encantado, meu chamego é do mato Por isso, menina, você tá aqui Com o caboclinho é assim, um banzeirinho, um banzeirinho Ah, 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 piriguidi, piriguidi Com o caboclinho é assim, um banzeirinho, um banzeirinho Ah, 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 piriguidi, piriguidi O caboclinho é assim, um banzeirinho, um banzeirinho Ah, 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 piriguidi, piriguidi Com o caboclinho é assim, um banzeirinho, um banzeirinho Ah, 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 piriguidi, piriguidi Com o caboclinho é assim, um banzeirinho, um banzeirinho Com o caboclinho é assim, um banzeirinho, um banzeirinho Ah, 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 piriguidi, piriguidi Entre sonhos, loucuras, paixões, nasceu nosso amor Tão bonito, bem mais que as canções, tão belo o amor Entre sonhos, loucuras, paixões, nasceu nosso amor Tão bonito, bem mais que as canções, tão belo o amor Sei que dói, nem que passe mil verões, mas sempre vou te amar Sei que dói, nem que passe mil verões, mas sempre vou te amar Entre sonhos, loucuras, paixões, nasceu nosso amor Tão bonito, bem mais que as canções, tão belo o amor Entre sonhos, loucuras, paixões, nasceu nosso amor Tão bonito, bem mais que as canções, tão belo o amor Sei que dói, nem que passe mil verões, mas sempre vou te amar Sei que dói, nem que passe mil verões, mas sempre vou te amar Sei que dói, nem que passe mil verões, mas sempre vou te amar Sei que dói, nem que passe mil verões, mas sempre vou te amar Sei que dói, nem que passe mil verões, mas sempre vou te amar Sei que dói, nem que passe mil verões, mas sempre vou te amar E não dá mais pra viver longe de você Tá tão frio, tá tão frio, vem me aquecer Noitinho, chorando e pensando em ti, você não vem a me encontrar Então pare, pense um pouco mais em nós Reflita e diga o que vai ser Então volta, pense um pouco mais em nós Há muito tempo eu esperei por você E é desse jeito que eu vivo ao lhe esperar Você foi embora, mas sempre vai voltar Oh Patrícia E é desse jeito que eu vivo ao lhe esperar Você foi embora, mas sempre vai voltar Uh! 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 Te amo não tem jeito e não tem como negar Há muito tempo eu esperei por você E é desse jeito que eu vivo ao lhe esperar Você foi embora, mas sempre vai voltar Oh Patrícia Que delícia! Que delícia! Que delícia!